O que aconteceu? Eu conheci um rapaz numa noite de forró. Coisa gostosa, dançamos gostoso, dançamos delícia. E roça! E raí, delícia! Mas acabou, a gente dançou a última música e acabou. E aí ele me deu uma revista que ele tinha de capa dura, uma edição especial e falou, ó, fica com a minha revista, eu vou botar meu telefone aqui atrás, depois você me devolve. E eu achei a cantada maravilhosa, porque ele me deu a revista dele, entendeu? Para eu levar para cá. Como ele te deu a revista no meio do forró? Quando acabou o forró, ele era universitário, calma, calma. É, porque realmente, a pessoa tem uma revista dando um forró... Ele tinha uma bolsa... Quem é forrozeiro sabe, aquela bolsa transpassada... Aquela, só da faculdade, coisa bonita, intelectual. Jovem. Jovem, jovem. Ele anotou o telefone dele. Na revista de capa dura linda dele e me deixou comigo, falou, ó... De capa dura. É. Aí ele falou, leva a revista... Claro que eu liguei e falei, oi, estou com a sua revista, adorei essa cantada. Vem pegar comigo. Aí começamos a sair. O negócio era bom. Quando sai de sair, já começou uma pegação. Isso! Logo no primeiro a saída. Pronto, coisa boa. Já foi no primeiro, a gente estava pro forró. Já rolou, já foi, delícia. Isso que tem que ser, Flávia. Tem que ser, para quê? Conhecer a pessoa, delícia. Só que ele tinha um quê de... Assim, tipo, a gente ficou junto na primeira semana. Segunda semana, a gente saiu para jantar e ele me levava em lugares incríveis e tal. Mas ele era um cara meio simples e eu falava, nossa, exótico, diferente. Gostei. Simples e... Mas com posse, te levando em lugares. Aí ele falou um dia para mim assim, é... Gata, vamos para a Tailândia? Segunda semana da gente junto, sério. Vamos para a Tailândia? Aí eu falei... Vai ser muito doido, Tailândia. Brincadeira. Aí ele falou, qual que é o problema? Sério, eu falei... Não, é que Tailândia a gente se conhece há duas semanas. Acho um pouco... Muito. Ele falou, mas a gente pode ir para Búzios e não pode ir para a Tailândia. Aí eu falei, amor, eu não pensei nem em Búzios. Quanto mais, Tailândia, entendeu? Cara doido. Intenso. Intenso. Aí continuamos saindo e ele tinha umas coisas engraçadas. Lembrou? Ele tinha umas coisas engraçadas. Por exemplo, ele tinha várias tatuagens no corpo. E tinha uma nas costas que um dia eu olhei e era uma coisa... Aí eu falei, essa... Tinha várias. Mas essa tatuagem que é diferente? Ele falou, é porque foi um amigo meu presidiário que fez. Aí... Talvez seja um primeiro sinal. Aí eu falei, gente, ele é muito figura. Aí eu falei, Flávia... Ele é muito figura. Qual o problema de ter um amigo ex-presidiário que fez uma tatuagem? Parou com preconceito. Totalmente. Baixa essa bolinha. Só que ele tinha várias que eram esquisitas. Aí tudo bem. Aí eu falei, mas... Só que ele tinha umas coisas engraçadas. Por exemplo, um dia a gente tinha acabado de transar. Aí eu tava deitada e ele falou assim, Flávia, eu tô fazendo alongamento. E depois... Olha como eu já tô. E eu tava deitada. Aí eu falei, gente... Ah, você viu uma... É, mas é uma coisa estranha. Aí eu falei, será que ele quer que eu veja? Mas era ruim, entendeu? Calma, calma, calma. Mas você tava deitada e ele falou assim, olha, eu faço alongamento. E ele, pelado, fez assim? É? Gente. Curioso. Aí eu falei assim, esse cara é diferente. Ah, é diferente. Porque eu comecei a juntar a viagem da Tailândia na segunda semana, com a tatuagem do presidiário, com o alongamento do cu na minha cara do nada. Com aquela cu lá. Com aquela bunda. Aí eu falei, gente, esse cara tá exótico, né? Tá diferente. Aí depois eu falei pra ele assim, onde você mora? Aí ele falou, eu moro no Leblon, com uma senhora. Aí eu falei, nossa, com uma senhora? Sua mãe é? Sua tia? Não, eu não conheço, olha, eu moro num quarto. Ah, ele morava com uma senhora? Ele morava num quarto na casa de uma senhora. Aí eu entendi como a senhora. Por isso que eu tinha uma senhora de escrever. Não, ele morava com uma senhora. Ele alugava um quarto. Alugava o quarto da senhora. Ele alugava um quarto na casa de uma senhora. Eu falei, cara, a pessoa que me chamou pra ir pra Tailândia. É. Mora num quarto com uma senhora. Mora num quarto alugado. Mora num quarto. Aí a tatuagem do presidiário. Foi me dando um pouco... Esse quebra-cabeça foi montando, né, engraçado? Mas eu fiquei achando que eu tava sendo preconceituosa. Aí enfim, aí fui somando os fatos. Falei, cara, não sei se esse cara é maneiro. Tô começando a achar estranho. A coisa não tá legal. Aí eu falei assim, vou numa cartomante. Tomou uma decisão madura. Você tava investindo. Porque ou eu tava com uma pessoa muito maneira, entendeu? Uma pessoa muito incrível na minha frente, que faz tudo diferente, que é um cara desse que deixa as... Desconstruidão, né? Desconstruidão, exatamente. Falei, tô com desconstruidão. Aí fui pra cartomante. A primeira carta que saiu, ela falou assim... Era aquelas cartomantes clássicas, sabe? Falou assim... Você tá correndo risco, né, Flávia? Cara, aí eu falei... Por quê? Eu perguntei pra ela. Por quê que eu tô correndo risco? Aí ela falou, você tá saindo com uma pessoa que é perigosa. Aí eu falei, eu estou saindo. Ela falou, você está saindo... Foge disso. Ih... O que que eu fiz? Desconfiei da cartomante. Porque eu falei, gente... Pera aí. Nem me conhece? Nem me conhece. Calma aí. Calma aí. Aí teve um dia que eu perguntei pra ele. Olha só, deixa eu te perguntar um negócio. Desculpa, você acabou de pedir um bourbon aqui. Estamos num restaurante chique. Como é que você mora com a senhora num quarto alugado? E a gente vai pra Tailândia. E você tá pedindo esse negócio pra beber. Alguma coisa tá errada. Ele falou... Cara, eu vou te falar... Eu vou te falar. Vou te falar real. Vou te falar real. Eu invisto no mercado financeiro. Isso pra mim é muito ruim. Aí ele fez um discurso sobre o capitalismo. Aí eu falei, parabéns, Flávia. Você tá com o cara certo. Ele é muito maneiro. É um cara que ganha um dinheiro no mercado, mas não quer... Mas não quer. Não quer se bancar por isso. Só que ele tinha umas coisas bem psicopata esquisita. Aí eu fui ficando com um pouco de medo. Tipo o quê? Hã? Tipo o quê? Tipo, a gente tava andando de bicicleta e ele falava... Te passei! Aí eu falei assim... Te passei. A gente tava andando aqui em Panema. Te passei. Pra mim essa foi a coisa mais esquisita de todas que você falou. Te passei. É nessa ele me perdi. Não, mas sabe o que acontece? Eu tenho... Te passei. Tudo bem a Tailândia. Agora eu te passei, né? É, pô. Aí eu falei, vou terminar. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, acho que não tá legal. Você tá muito apaixonado. Terminou por mensagem mesmo? É, por mensagem. Virou um namorico, assim, já. Mas era pouco. A gente era mais de dançar e transar, dançar e transar. Não era assim, namoro, né? Andava de bicicleta de vez em quando. Aí... Aí eu falei assim, vamos terminar. Mandei vários áudios. Ele começou a ficar com raiva de mim. Muita raiva. Falou, Flávia, não existe isso. Não sei o quê, nananã. Eu falei, mas é porque você vai se decepcionar. Eu não tô tão apaixonada assim. E eu sou do signo de Ares. Não sei se vocês manjam de signo. Jares, ariana. Eu fico muito apaixonada. Eu quero muito. Mas quando eu não quero, eu falo, acabou. Beijo. Nem te conheço amanhã. E fui embora, entendeu? É horrível, gente. E aí eu terminei com ele assim. Falei, não tá legal. Tava com uns medos, entendeu? Sim. Aí eu falei pra ele, minha bicicleta tá na sua casa. Eu preciso... Eu preciso pegar minha bicicleta na sua casa. Aí ele falou, eu estou falando de amor. Você vem falar de bicicletas? Esse cara tem uma... Agora eu tô achando que você era o problema da vida dele. Entendeu? Aí você vem falar de bicicletas. Eu falei, não, mas eu preciso pegar. Ele falou, pega sua bicicleta no fundo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Agressivo. Confirmou, confirmou. Confirmou a cartomante. Falei, cara, tá perigoso isso. Falei, não vou... Agora eu cortei mesmo. Falei, não, vamos combinar de alguma maneira. Eu quero minha bicicleta, cara. Eu quero minha bicicleta. Aí ele falou, vou deixar no poste tal. Na rua tal. É mesmo? Você tem a chave reserva? Falei, tenho. Ele falou, vou deixar preso lá no poste. Aí eu esperei passar um dia. Fui assim, de óculos escuro, ó. Eu soltei a bicicleta, pedalei, pedalei, parei pra tomar um açaí lá na frente. Pedalei a bicicleta no outro poste. Quando eu tava tomando açaí, quando eu voltei, a bike foi roubada. Aí eu achei muito pesada a energia. Falei, cara, ainda bem que eu terminei. Não falei mais com ele, sumi. Tirei ele do meu celular. No Instagram, ele não tinha... Ele não tinha Instagram, tá? Tá. É estranho, é estranho. Tirei, sumi, não sei o quê. Passou um tempo, passo, eu vi ele no circo voador, assim, de longe. Falei... Aí dei uma fugidinha, não sei o quê, mas nem sei se era. E toquei minha vida. Ok, beleza. Aí chega um dia na minha casa, nada a ver com essa história. Uma carta da Globo. Um envelope da Globo. E eu tinha acabado o Zorra, meu contrato tava acabando. Tinha uma carta lá da Globo. Falei, gente, essa carta vieram deixar. Foi o cara que trouxe aqui, o emissor da Globo. Falei, gente, tá, abri o chapéu timbrado da Globo, dentro da Globo, abri, ele falou, ó, desculpe me passar pela TV Globo. Era eu, era o namorado. Caraca. Se eu não me passasse pela TV Globo, você não leria esta carta. Te vi no circo voador e continuo gostando muito de você. Estou de capa dura. Mas... Sorte, siga você na sua vida, no caminho que você escolheu. Aí eu falei pro porteiro, vem cá. Quem deixou essa carta aqui? Ele descreveu o rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Que cara. Era. Aí eu comecei a lembrar da carta amante e me mudei. Você se mudou? Mudou de endereço. Eu fiquei com medo, gente. Aliás, eu não sei nem como é que vai ser. Oi? Tudo bom? Aí... Olha... Eu vou falar um negócio. O que que acontece? Eu me mudei porque, como ele descreveu o cara, não era o Boni, entendeu? O Boninho. Não era ninguém da... Não era o Roberto Marinho. Não era o Roberto Marinho. Ninguém da família Marinho, eu acho. Mas assim, ou eu perdi a oportunidade de ter um cara muito maneiro, tipo, faz aventuras... Do mercado financeiro? Cheio de... Do mercado financeiro, cheio de grana. Cheio de grana. Que tem tanta grana que mora com a senhora no Leblon porque não quer dar essa pinta, não quer ostentar. Ou você ganha sua vida de volta. Desapegado. É, mas eu quero só dizer... Alô, Brasil, tudo bom? Você é um cara maravilhoso. O problema era eu. Eu tenho que falar isso porque não sei, né? O que vai acontecer. Não, eu vou falar isso. E até vou falar pra ele... Enfim, né? Não leva pro pessoal. Boni, pode chamar de Boni. Boni. Não, não leva pro pessoal. E se qualquer coisa, se quiser falar com a Flávia, Rua das Laranjeiras, 749... É mentira! É mentira! Quatro centos e cinco. Vai lá. Fala com a Flávia.